A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 42 a 46 Naquele tempo disse o Senhor Ai de vós fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas Mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo Ai de vós fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas E de seres cumprimentados nas praças públicas Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem Sobre os quais os homens andam sem saber O mestre da lei tomou a palavra e disse Mestre falando assim, insulta-nos também a nós Jesus respondeu, ai de vós também mestres da lei Porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis E vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo Caríssimo irmão, caríssima irmã Sinceridade Abertura de alma Vivência da palavra de Deus Deixar que o evangelho nos transforme por dentro Para que nós busquemos Não aquilo que está na aparência Mas busquemos aquilo que corresponde A vontade de nosso Senhor E esta sinceridade, essa abertura de coração Nos leve a experimentar a comunhão com Deus E a comunhão com o próximo Não carregar os outros com pesos insuportáveis Mas fazer do contato com Deus Com o evangelho Com a vida da igreja Uma experiência profunda de liberdade e de felicidade Quem efetivamente se aproxima do Senhor Com toda a sinceridade Vai experimentar esta alegria Nunca considerará a religião A prática da fé Como um peso insuportável Deus nos dê essa graça de liberdade Palavra de vida eterna